Aqui vem o Boom Shakalaka! O primeiro desafiante dos camisas 32 são os número 11! Eu não fiz um vídeo exclusivamente com a seleção dos camisas 11, que nem eu estava fazendo até então, então antes de fazer a simulação do duelo 32 contra 11, eu vou mostrar pra vocês na tela qual foi a seleção dos camisas 11 que eu escolhi para disputarem esse duelo. Esses foram os cinco titulares escolhidos por mim, o armador Azeia Thomas, melhor jogador da história do Detroit Pistons, o shooting guard Klay Thompson, do Golden State Warriors, esse todos vocês conhecem, o small forward é Paul Arizin, também dos Warriors, mas da época de Philadelphia Warriors, que foi um dos grandes jogadores da década de 50 na NBA, o power forward é Elvin Hayes, campeão com Washington Bullets em 1978, e o pivô é Bob McAdoo, que foi MVP em 75, jogando pelo Buffalo Braves, hoje Los Angeles Clippers, e bicampeão com os Lakers nos anos 80. Os oito reservas são, Kyrie Irving, só que ele só usou o número 11 no Celtics e no Nets, então não é o Kyrie Irving do Cleveland Cavaliers. Mike Conley, que nos Grizzlies sempre usou o número 11, hoje no Jazz ele é número 10. Drew Holiday, que tanto nos Sixers quanto nos Pelicans atualmente sempre usou o número 11. Jamal Crawford, que usou o número 11 quase durante a carreira inteira, exceto no início no Chicago Bulls e no breve período que ele jogou nos Warriors. Detlef Schrenf, duas vezes sexto homem e duas vezes um All-Star, que também ficou uma vez no All-NBA Team, usou o número 11 no Sonics e antes nos Pacers. Harry Gallatin, um dos grandes jogadores dos Knicks nas décadas de 40 e 50, o chinês Yao Ming, que abriu horizontes da NBA na China, o grande jogador do basquete chinês, está no Hall da Fama, e Arvida Sabones, que chegou um pouco tarde na NBA após fazer muito sucesso no basquete internacional e também teve uma boa carreira pelo Portland Trail Blazers. Essa é a seleção do número 11, eu tive que tirar um jogador para caber no elenco de 12 jogadores do site que eu simulo, que é o What If Sports, e eu tirei o Mike Conley porque tinha um excesso de armadores do time, vamos dizer assim. Então, colocando na tela a mesma tela das outras simulações que eu fiz, time que joga fora de casa os camisa 32 e time que joga em casa o camisa 11. Por quê? Porque eu expliquei no último vídeo que o desafiante tem a vantagem do mando de quadra, ele joga quatro partidas em casa e quem já tem o cinturão só joga três partidas, tem que vencer uma fora para manter o cinturão, é o contrário do que vocês poderiam imaginar. E eu faço isso porque o mando de quadra é importante numa simulação dessa, é um fator que entra lá na equação. Então, o sistema de mando de quadra vai ser dois jogos para os camisa 11 em casa, depois dois para os 32, depois um, 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 se precisar, né, o jogo 7 na casa dos camisa 11. Então, sem enrolação, ah, calma, deixa eu mostrar o depth chart dos camisa 11. Dos camisa 32 é o mesmo dos outros vídeos, basta vocês irem nos outros vídeos e olharem. Agora vejam o depth chart, né, a profundidade do elenco dos camisa 11, quanto tempo que cada um vai jogar aproximadamente na partida. Na posição de point guard eu dividi entre o Azeia Thomas e o Kyrie Irving, 24 minutos cada um. De shooting guard eu botei 28 para Clay Thompson, 10 para Jamal Crawford e 10 para Drew Holiday. De small forward, 30 para Paul Orison, 12 para Detlef Tramp, 4 para o Jamal Crawford e mais dois ali para o Clay Thompson. De power forward eu botei 28 para o Elvin Hayes, 14 para o Harry Gallatin e 6 para o Bob McAdoo, porque o Bob McAdoo vai jogar 22 de pivô, o Yao Ming 20 e o Arvidas Sabonis 6. Essa é a distribuição de minutos que o computador vai usar para calcular aproximadamente quantos minutos cada jogador vai jogar. Feito, então já vamos direto para o primeiro duelo entre camisas 32 defendendo o cinturão contra os camisa 11 Play Game. E quem vence são os visitantes dos camisa 32 roubam o mando de quadra dos camisa 11, 128 a 113. Vamos ver quem foi bem aqui. 20 pontos de Magic Johnson com 8 rebotes e 9 assistências, quase um triple double. 16 pontos de Julius Irving, 16 de Karl Malone, 18 de Shaquille O'Neal. Pelos camisa 11, na sua primeira partida como seleção, tivemos... Olha que curioso, a Zaya Thomas marcou apenas 4 pontos, mas acabou com 10 assistências. O Kerry Irving 14 pontos e 8 assistências, o cestinho foi o Clay Thompson com 24 pontos, 3 cestas de 3. O jogador da partida foi aquele que quase conseguiu um triple double. Magic Johnson 1 a 0 para os camisa 32. Será que teremos uma varrida? Nos primeiros dois vídeos foi 4 a 2 e 4 a 3 para os camisa 32. Ambas séries foram disputadas. Vamos para a segunda. Play Game. E o visitante vence de novo. Gente, acho que vai ter varrida, hein? Eu achava que os camisas 11 estavam fortes. Destaques. Magic Johnson, de novo, quase um triple double. 16 pontos, 9 rebotes e 12 assistências. Um double double de Karl Malone com 20 pontos e 11 rebotes. Julius Irving, 16. 15 para o Bill Walton, vindo do banco de reservas. E nos camisa 11, que não estão indo bem, o cestinho foi o Bob McAdoo com 18 e o Klay Thompson com 16. De novo, chutando 3 de 6 para 3 pontos. Player of the Game, Magic Johnson. 2 a 0 para os camisa 32. Gente, se os camisa 32 vencerem esse aqui, eles vencem 3 seguidas e eles ficam com o cinturão para sempre. E eu não faço mais esses vídeos porque eu só vou ficar procurando times que vão estar cada vez mais fracos e cada vez mais incapazes de derrotarem os camisa 32. Se eles ganharem essa série, eles serão proclamados os campeões eternos do cinturão do número. Ele fica com o cinturão para sempre, tipo o Brasil com a Tássia Jules Rimet, que roubaram e derreteram, mas enfim, esse é outro assunto. Agora vamos inverter. Jogo número 3, os camisa 32 vão jogar em casa. Se eles vencerem as duas próximas em casa, eles serão os ganhadores do cinturão para sempre. Play Game, confesso que eu estou torcendo para os 11 aqui para dar mais graça na série. Não adiantou. Deu camisa 32. 113 a 93. Os camisas 11 não estão indo bem, ó. Ninguém fez mais que 13 pontos do Bob McAdoo e do Kyrie Irving. E pelos camisas 32, 16 pontos e 7 rebotes do Carmelone, 12 pontos e 11 assistências double-double do Magic Johnson, 9 pontos e 10 rebotes do Shaquille O'Neal, 15 pontos de Freddie Brown vindo do banco. Jogador da partida, Magic Johnson pela terceira vez seguida. Então, gente, a gente vai para o quarto jogo e tudo indica que os camisas 32 irão ganhar esta série por 4 a 0 e varrerem os camisas 11. Eu juro que eu achava que os camisas 11 seriam páreos para eles. Vamos lá para o jogo do título, então. Play Again, vai ter uma varrida, vai ter uma varrida, vai ter uma varrida e teve uma varrida. Blow Out 106 a 76, 4 a 0 para os camisas 32, que são os vencedores do terceiro cinturão e os vencedores eternos do cinturão. Essa minha série se encerra aqui, porque depois de três títulos seguidos, não sei mais quem poderia tirar esse cinturão deles. Algum número que seja balanceado em todas as posições é difícil. Bob McAdoo, um double-double pelos camisas 11, 10 pontos e 12 rebotes. Ninguém mais se destacou muito aqui, 76 pontos apenas, né? E pelos camisas 32, o Cestinha também só com 14 pontos, Karl Malone. Magic Johnson, 13, com 9 assistências. 13 do Billy Cunningham, primeiro jogo que ele se destaca aqui. O Blake Griffin, 10 pontos. E o jogador do jogo, Magic Johnson, ele foi o player of the game nos quatro jogos. Os camisas 32 varreram os camisas 11, mantiveram o cinturão dos números e eles são os vencedores eternos do cinturão. Essa minha série de duelos de números se encerra aqui, porque eu acho que ninguém mais vai conseguir derrotar os camisas 32. Valeu então quem assistiu mais esse vídeo aqui no Buncha Calaca e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, até lá. Tchau, tchau.